A CIDADE NO BRASIL A ideia da música surgiu numa fase minha, um bocado assim cinzenta E calhou o CFK para passar pelo estúdio quando eu estava a gravar a música E ele sentiu logo a cena e disse mano eu quero deixar um verso aqui Escreveu na hora, gravou na hora, fizemos a cena na hora Eu já tinha o primeiro verso, ele escreveu na hora, escreveu o terceiro verso na hora e acabou Eternamente no meu coração, eternamente no meu coração A minha vida voltou A minha vida voltou 2007 né Kennedy já tinha avisado O jefe Nunca deixes de fazer aquilo que tu sentes O dos maiores segredos da Cérebro Cérebro record na casa Ainda continua a agradecer o Kennedy do mesmo jeito, já vimos né? Já, sabes, constantemente, hoje em dia as pessoas têm reclamado muito da falta de apoio New school, não recebo apoio do old school, essas coisas todas E eu considero a minha história pelo menos um fenómeno na altura em que nós estamos Em que reclama-se muito da falta de apoio E eu acho que ter alguém disponível para fazer as cenas Eu não vivo cá, mas ter a disponibilidade do Kennedy O amor que ele tem para fazer as cenas A forma como ele embeleza as músicas É algo, eu sou uma pessoa que vai agradecer Vou agradecer até o não poder mais Até o último dia mesmo O que é que a Eva acha do CFK como artista? Olha, acho que ele é um artista Que já vem a dar cartas há muito tempo E acho que não há dúvidas em relação ao talento que o CFK tem Então é só manter e dar continuidade Porque o CFK, eu acho que pode ter um futuro muito, muito brilhante Queremos divulgar mais o próximo álbum do CFK E divulgar mais as músicas dele que já passaram Álbuns antigos, álbuns passados Como é que está a temporada do CFK? É pá, tá good, man É o K, tá good 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 Não há nada que eu amo mais em uma vida de sin Esse é o meu objetivo E eu estou fazendo o que eu era para fazer Não há nada que eu amo mais em uma vida de sin Eu não tenho dado, não sei, eu não tenho E isso não é o que eu amo mais Isso é o que eu amo mais Não há nada que eu amo mais Em uma vida de sin O meu propósito é fazer música e causar mudança Hoje faço de mim essas palavras Do quem está brilhando a minha vida que cresce Vejo que não existe o ser original Quem é que faz como artista não fazer igual Passos descalços tenho dado entre os filhos Mas não desisto porque sei que sigo o melhor caminho Há ex-namoradas que não acreditavam que isso Daria em amplio o show, o CFK E hoje algumas entremiam o SMS A perguntar se eu me inspirei nelas para gravar o SMS Percebimos que estamos a promover o segundo álbum do CFK Já se pode avançar em detalhes do álbum? Bom, o que eu posso avançar é que vai se chamar Redirecionando Influências Tem produções nacionais e internacionais Tem vozes nacionais e internacionais O elenco é muito menor com relação ao álbum passado Vamos ter o Selder, vamos ter o Dan Axel Juntei-los numa música, vamos ter a Girinha Kennedy, Clever, Lucani e é o seu elenco Então temos um álbum bem mais maduro, bem mais CFK E com menos participações Não façam no bom canal Só para tentar desculpa passar Diga um pai que sem instrumental O meu autor está aqui, tem mão de Deus na produção E ainda assim a gente diz que não existe a perfeição Cerebro é uma ética Sempre, sempre estão bem com os instrumentais Man, é muita vinheta E quando...